Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, eu fiz algumas últimas comprinhas nesse mês de março e nesse finalzinho mesmo, e como eu tinha prometido pra vocês que se eu tivesse comprado mais alguma coisa depois daquele vídeo eu ia vir aqui mostrar tudo pra vocês então foi tipo, não foi muita coisa, mas foram coisas que eu gostei, que eu tava precisando e tem coisas que eu me arrependi também É... eu fui hoje no centro de Caxias, então eu não sei quando esse vídeo vai pro ar então eu não vou falar data nem nada mas eu quis vir gravar hoje porque senão eu esqueço todo o preço É... eu vou começar com umas três coisinhas que eu pedi na Avon e chegaram pra mim foram três batons da linha Colortrend, que é daquela embalagem rosinha, sabe? e foram três batons e a primeira cor é Rosa Encanto olha, ele é esse rosinho aqui, tipo, mais antigo, sabe? mais rosinha mesmo o... Carmen que ele é um pouquinho mais vermelho olha, que é esse aqui e o último que foi meio decepcionante porque quando você é assim, você pensa que é um batom marrom e quando você for passar nos seus lábios ele vai sair marrom mas não, gente ele é mais claro do que esse vermelho ele é o vermelho café e ele é, tipo, só um brilhozinho porque ele não coisa nada tipo, quase não acrescenta cor e na Avon foi só isso e... outra coisinha que eu montei lá naquela loja que eu falei no vídeo anterior sobre a loja que tem aqui em Santa Cruz, onde eu moro Santa Cruz da Serra e eu comprei um pincelzinho chanfrado daquela linha Dreams ele foi R$13,90 ele é o DR12 um pincelzinho chanfrado porque como... a gente é maquiadora a gente suja muito pincel principalmente pincel de delinear então eu comprei um chanfradinho assim, ó ele não é muito fininho, mas eu gostei e ele foi R$3,90 os batons eu também não lembro mas deve ter sido R$5,00 porque sempre que eu compro os de batons eu compro na promoção lá também, nesse hotel eu comprei mais um delineador em gel porque como eu falei se você deixa aberto ele seca então eu seco, tipo, muito rápido e mesmo assim eu gosto muito dele porque ele seca rapidinho e ele é muito pretinho mas é... o único problema dele é que ele seca muito rápido então se você sabe algum delineador que não seca tão rápido assim você deixa aqui embaixo nos comentários pra eu poder experimentar porque, gente, esse delineador é uma decepção e uma coisa que eu gosto entendeu? é... outra coisa que eu comprei lá também foi meio decepcionante que foi esse delineador aqui da Tango tipo, a embalagem dele é linda ele é líquido mas sabe quando você passa o delineador e parece que tu... que você passa um plástico tipo, ele é pigmentado mas, tipo, quando ele... ele não se... ele seca, mas ele fica como se fosse um plástico, sabe? tipo, é horrível é... agora eu fui em Caxias e vou mostrar as coisinhas que comprei lá no centro de Caxias em uma loja eu precisava muito desses negocinhos assim sabe? desse kit travel que é aqueles kits de viagem que fosse vir algumas coisinhas que eu tava precisando então vem, tipo, um assim uma garrafinha assim vem um de spray que é o que eu mais queria e, tipo, tinha desse aqui um real mas como eu achei esse aqui bem baratinho acho que foi 4 reais, 5 reais e vinha... tudo isso eu comprei aí vem esse, assim, de spray vem dois potinhos assim, ó tipo, se tu for levar ele pra viagem você coloca creme e essas coisas e vem uma espatulazinha pra você poder raspar e ele foi 4 reais eu não lembro o nome da loja, gente porque em Caxias é, tipo, muita bagunça e tudo mais então eu não lembro é... outra coisa que eu comprei lá foi uma coisa que, tipo eu comprei só porque era bonito foi esse fone de ouvido de hambúrguer, gente olha que coisa mais linda ele é muito fofo e eu paguei 4 reais e, tipo, ele, às vezes, ele dá uma falhada no som e mal contato então, mas a gente também pode esperar muito por um fone de 4 reais, né vamos combinar mas eu comprei porque achei ele muito fofinho ah, eu adorei e eu gostei bastante 4 reais é... nessa loja também eu comprei um lápis branco porque eu já tinha ouvido falar bem desse lápis branco desses lápis da maçã é... desse jeito tipo, grosso e eu comprei um branco pra testar e, tipo assim ele é bem pigmentado mas ele é um lápis meio duro ele é muito pigmentado ele aqui, tipo, acho que vocês não vão conseguir ver olha tipo, você não vai conseguir esfumar ele com muita facilidade mas ele é bom na linha d'água ele é ótimo ele pigmenta muito bem outra coisinha que eu também tava querendo era, tipo, qualquer rímel porque a maioria das minhas rímeles estão tudo seco então, tipo, tem 30 rímel tudo seco aí eu queria mais um rímel qualquer um, mais molhadinho pra eu poder usar tipo, só pra pintar os cílios e depois eu venho com um seco e vou passando e eu comprei esse aqui da Jasmine que ele foi 5 reais é... outra coisa que eu comprei lá foi esse arquinho tipo, bem normal e eu paguei 2 reais nele eu gostei porque, tipo, eu amo usar arquinhos assim pra ir pra escola, sabe? aí eu deixo meu cabelo solto e boto um arquinho e eu gosto bastante e foi 2 reais, eu acho eu acho que foi sim, 2 reais outra coisa, gente, que eu nunca fiquei oh my god foram esses cílios postiços aqui olha que coisa mais linda gente, eu acho que aí vocês não vão conseguir ver o quanto ele parece que é, tipo, cílios natural opa mas eu vou tirar foto e vou colocar aqui na tela pra vocês poderem ver tipo, ele parece muito... oh, acho que dá pra ver, né? ele parece muito natural muito natural mesmo apesar da base dele ser um pouquinho mais grossinha daquele cílios bem xingling mas, tipo, ele é muito legal tipo, eu adorei aí eu comprei dois foi 3 reais até o preço aqui ele foi 2 reais 2,99 e olha que lindo tipo, eu adorei aí eu comprei dois igual e comprei esse aqui que ele é um pouquinho mais digamos assim, natural que também foi 2,99 olha bem mais natural do que o outro olha o outro e olha esse e eu adorei e eu vou falar aqui da bijuteria e eu quero deixar o melhor pro final e de bijuteria eu comprei esse brinco que é um luxo olha que lindo olha que lindo, gente ele tem essa pedrinha preta em volta tem, tipo, umas pérolas ele é lindo e eu paguei nele ó, e eu paguei nele 6 reais ele vem, tipo, aqui, assim, sabe? e eu paguei nele 6 reais e, gente, eu achei lindo eu juro que eu tô me esforçando pra usar brinco eu adorei e o outro que eu, tipo, tô apaixonada muita gente gostou muito do meu brinco do outro que eu tinha mostrado no outro vídeo e eu fui e achei esse daqui olha que lindo olha, ele é, tipo, tem umas medalhinhas aqui embaixo e ele é, assim, meio prato um pouquinho mais envelhecido e ele foi 5 reais gente, eu adorei eu adorei, adorei, adorei ai, ele é muito lindo e esse e o outro é maior do que esse tá bom? eu achei maravilhoso e agora o final e o, tipo, mais legal de todos quando eu fui comprar o delineador e aquele pincel eu tinha visto esse produto lá mas, tipo, tava 30 reais e eu fiquei, tipo, com dó eu falei assim, eu acho mais barato por aí e, mas eu não fui eu fui, esse aqui foi em caixas também mas, tipo, eu não fui tão feliz porque não era, ou era mais caro ou era o mesmo preço mas aí eu andei bastante e encontrei por 27 reais que é a paleta de corretivo da Jasmine dessa linha Face Beauty gente, olha que coisa mais linda e eu paguei 28 reais nele olha, você abre aqui, ó aí ela vem, tipo, um isopozinho aí você abre ela é, tipo, aquelas palhetinhas da China tipo, ela é fosca olha, aqui vem escrito Jasmine face beauty aí aqui vem escrito algumas coisinhas e tudo mais não tem, tipo, versão mas, é não tem e é uma paleta com 15 corretivos aí não vai ficar, tipo, a correal mas tem branco, verde, lilás aí tem, tipo, dois tonzinhos de amarelo tem pra fazer contornos mais escuros eu usei esse daqui que é o mais próximo da minha pele olha, eu acho que dá pra vocês verem melhor aí, né olha ele é, tipo, dessa cor aí que vocês estão vendo esses daqui não são tudo branco, tá e, gente eu gostei eu tô usando ele até hoje e eu gostei pelo preço eu gostei bastante eu acho que essa linha da Jasmine ela é um pouquinho mais profissional porque, tipo, o acabamento da paleta é incrível tipo, ela é bem grande comparada com a minha mão tipo, maior com o meu rosto e, gente, eu tô apaixonada e foi só isso o mês de comprinha, gente tipo, foram poucas coisas e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo rápido e só pra mostrar as mesmas coisinhas que eu comprei e eu espero muito que vocês tenham gostado e eu não prometo que vai ter vídeos todo mês de comprinhas porque, tipo, eu tô gastando muito dinheiro e é complicado, né e eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo não esquece daquele joinha pra poder me ajudar na divulgação do vídeo se você gostou, tipo, muito, 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 muito compartilha esse vídeo pra suas amigas verem e tudo mais e eu espero muito que vocês tenham gostado se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito um beijo enorme e até a próxima